Ela fundou a marca Millennial, que não só revolucionou o mercado cosmético, como trilhou um caminho para tantas outras marcas, porém com muitos diferenciais, sendo fresh, chic, cool e aesthetic. Inclusive, vocês vão ouvir muito essa palavra hoje, aesthetic. No How She Did It de hoje, eu conto a história de Emily Weiss, fundadora de uma das minhas marcas favoritas, a Glossier. Se você não está familiarizado com a marca, Glossier é a marca Millennial que deu início a muitas tendências que nós vemos hoje no mercado. Uma delas é a Makeup No Makeup Look, ou como o TikTok popularizou, a Clean Girl Makeup. Eles também inundaram os nossos feeds com embalagens no tom mais perfeito de rosa, o famoso Millennial Pink, sendo minimalistas, com uma estética única. E como se tudo isso não fosse o suficiente, eles também criaram uma comunidade tão forte e engajada que tornou qualquer usuário das redes sociais em um influenciador. Em uma época que muitos almejavam ser, mas ainda não sabiam como. Emily, na minha opinião, é uma das responsáveis por mudar o cenário no mundo digital aqui fora, tanto em influência quanto na visão que as próprias marcas tinham sobre as presenças delas no digital. Ela foi a pioneira lá em 2010 e construiu uma carreira de sucesso através do seu blog, que chegou a ser considerado o maior site com o poder de influência de compras da época. Ela fez vários feitos, um deles sendo uma marca com venda online, extremamente presente, aliás, focada no digital. Naquela época as marcas até criavam perfis nas redes sociais, mas para algo institucional. Muitas vezes até para avaliação dos clientes e não com o objetivo de venda, ou de criar um relacionamento com o cliente. Emily, visionária, criou a sua para se conectar, conectando a marca aos consumidores e, por consequência, a venda direta a eles. Oi, skin entusiastas! No How She Did It de hoje, eu dou vida a um roteiro que está semi-pronto há mais de um ano. E quando eu tive a ideia de falar sobre a Emily, eu me baseei em conteúdo sobre ela com a própria Emily, ou seja, em entrevistas e TED Talks. Porém, meses depois, um livro publicado em setembro de 2023, chamado Glossy, escrito pela jornalista Marisa Meltzer, conta a história de Emily e com a colaboração da própria Emily. Por isso, mesmo com 10 páginas de roteiro pronto, eu decidi absorver mais informações sobre ela e ler o livro. Então, hoje, eu farei muitas referências a ele no decorrer do vídeo. How She Did It é uma série muito querida por mim. Eu amo desenvolver esse conteúdo, porque eu me sinto em um bate-papo entre amigas, falando sobre o meu assunto favorito, que é cosméticos e a indústria cosmética. E como eu tenho muitas coisas pra falar nesse vídeo, aliás, sempre, eu te convido a pegar a sua bebida favorita. Eu estou aqui com a minha água, com gás, sabor pêssego, e até com pedacinhos de pêssego. Estamos chiques hoje. Então, se acomode e vamos para o vídeo de hoje. Notas sobre ela. A história de Emily começa em Connecticut, onde ela nasceu e foi criada, em um dos bairros mais nobres da cidade. O seu interesse por moda a levou à Universidade de Nova York, a NYU, onde ela cursou Studio Art. E uma das informações que eu só obtive lendo o livro Glossy, é que Emily veio de uma família rica, ou muito bem estabilizada financeiramente. E o interesse dela por moda começou desde muito nova. Emily se expressava pela sua vestimenta e sempre foi muito elogiada por isso. Em muitos momentos do vídeo, eu vou reforçar o apreço dela pela moda, pra vocês entenderem o quão importante ele foi para o desenvolvimento da marca. Um exemplo disso é que um de seus colegas de universidade disse que, abre aspas, Emily era um Manolo em um local cheio de Birkenstock, fecha aspas, fazendo referência aos sapatos de luxo de Manolo Blanc, e os comparando com a sandália Birkenstock, que é uma marca popular por aqui. Outro colega ainda disse que sempre que a Emily chegava em um lugar, abre aspas, era possível ver que ela tinha pedigree, fecha aspas. Péssimo exemplo, mas a gente consegue entender a referência. Mesmo vindo de um lugar de privilégios, Emily não era acomodada. Ela que desde muito nova, não tinha medo de falar o que queria, conseguiu um emprego simplesmente pedindo. Quando ela ainda estava no colegial, ela trabalhava esporaticamente como babá, na casa de um dos seus vizinhos, e sabendo que o pai das crianças trabalhava na Ralph Lauren, um belo dia ela disse, eu amo seus filhos, mas eu também amaria trabalhar na Ralph Lauren. Essa habilidade de pedir exatamente o que desejo, uma característica muito forte de Emily, que foi enaltecida por Meltzer no livro. Emily conseguiu um emprego. E ela dominava muito bem essa linguagem assertiva, e foi essa coragem que a fez conseguir não só esse emprego, como tantas outras coisas no seu futuro. A super estagiária. Foi durante a faculdade que Emily começou a traçar o caminho que a levaria a Glossier. A sua chefe em Ralph Lauren, que nunca tinha indicado absolutamente nenhum funcionário para uma vaga de trabalho, a indicou para a renomada revista Vogue. Na verdade, a extensão da Vogue, que era a versão para adolescentes, a Team Vogue. Emily trabalhou na Team Vogue por três verões, onde conheceu e criou uma grande rede de contatos importantes, que ajudaria muito em seu futuro. Por ironia, talvez do destino, foi uma das pessoas que Emily conheceu enquanto trabalhava na Ralph Lauren, que fez uma ponte com fundo de investimento, que futuramente investiu na sua marca. Guardem essa informação. Foi nessa época também que Emily fez parte de um seriado muito popular aqui nos Estados Unidos, que se chamava The Hills. Nele, ela interpretou ela mesma sendo uma estagiária na revista Team Vogue. O seriado mostrou como esforçada e estudiosa a Emily era, porque ela chegou a cursar 18 matérias extras na faculdade, enquanto ainda estagiava na Team Vogue, mas era o estágio por alguns dias na semana. Segundo o seriado também, ela trabalharia algumas vezes na semana na Chanel. Mas essa informação nunca foi revelada no livro, e eu também nunca ouvi a Emily falando sobre isso, então eu não sei a veracidade. Durante a sua passagem pela Team Vogue, ela só recebia elogios pela sua ética-profissionalismo, e claro, pelos seus looks. As pessoas diziam que ela se vestia extremamente bem. E já nessa época, ela usava designer brands, ou seja, marcas de luxo. Isso chamava muito a atenção, levando em consideração que Emily fazia um estágio não remunerado, ou seja, um estágio sem salário. E mesmo assim, ela se vestia, segundo alguns colegas, melhor do que suas próprias chefes. Por causa da faculdade e do trabalho, Emily morava em Nova York, um dos metros quadrados mais caros do mundo. Al que Meltzer diz, abre aspas, Os tipos de pessoas que poderiam progredir em empregos em revistas, eram aquelas que poderiam trabalhar de graça, ou ganhando muito pouco. Por isso, sendo um estagiário não remunerado, presume-se que a pessoa vem de uma família com dinheiro suficiente para pagar as suas despesas, ou que ela seria capaz de atender as demandas do estágio, enquanto trabalhava em um ou mais empregos. Esse é o tipo de trabalho que tanto a boa aparência quanto as boas conexões são valorizadas. Fecha aspas. E aqui ela deixa implícito o privilégio de Emily de poder trabalhar na Vogue por ter o apoio financeiro do pai, ou dos pais. O combo que Emily Weiss era, a internizou como a super estagiária, ou the super intern, como ela era chamada em seu trabalho. E o título também foi para o seriado The Hills, já que no seriado em que ela aparece, eles intitularam como a super estagiária. A sua chefe, na época, uma das empresárias mais respeitadas da indústria, descreveu Emily como extremamente talentosa e super sofisticada, mesmo com pouca idade. Após a sua formatura na NYU, ela trabalhou brevemente como assistente de moda na revista W, mas logo percebeu que preferia a dinâmica do seu trabalho antigo, dizendo que o trabalho na W não era para ela. E aqui eu gostaria de reforçar o senso estético na vestimenta da Emily, como eu disse anteriormente. No livro, Meltzer conta que um colega que trabalhou com Emily na revista W, disse, abre aspas, que ela parecia ser esposa de um oligarca rosto, porque não conhecia ninguém mais bem elegante e vestido do que ela. Fecha aspas. Com a sua saída da revista W, Emily volta à Vogue, agora à revista Vogue mesmo, trabalhando em sessões de fotos e estilo e fazendo backstages e produções. Ela trabalhou ao lado de grandes nomes da fotografia, como a Elisa Santissi, que é a diretora de estilo da Vogue norte-americana. E foi em uma dessas produções, na verdade, em uma sessão de fotos, com a modelo holandesa Dolce & Cross, em Miami, que Emily teve um despertar. Dolce & Contou para Emily sobre o seu novo cosmético favorito do momento. A opinião dela era um pouco enviesada? Sim, porque ela era a garota propaganda da marca, mas ainda assim, ela demonstrou um grande entusiasmo ao falar de um autobronzeador que não cheirava ruim, que era um autobronzeador de L'Oreal. E quem usa ou já usou o autobronzeador sabe que isso é raro. Emily achou não só curioso o fato de uma das modelos mais bem pagas do mundo usar um cosmético de farmácia, como também o produto não ter um cheiro ruim. Foi aí que Emily pensou, o meu dever cívico é compartilhar isso com o mundo. Emily comprou o produto com o objetivo de escrever a sua primeira coluna na Vogue sobre ele, e assim ela fez. Ela, então, encontrou o seu propósito. Capítulo 2 O primeiro passo para algo grandioso Into the Gloss Emily não era iniciante no meio digital, o Facebook foi lançado em 2004, ela já estava na faculdade nessa época, e por ser usuária ativa do Facebook, no final de 2007, quando ela estava prestes a se formar, ela escreveu o seu trabalho de conclusão de curso sobre o impacto e os riscos das redes sociais nas vidas dos usuários. Ou seja, com três anos de uso da plataforma, ela já estava estudando o mercado digital. Nessa época, eu não sabia nem se o Facebook ia dar certo ou não. Em setembro de 2010, Emily não fazia ideia que daria o passo para algo que mudaria a sua vida. Ela lançou o seu blog, Into the Gloss. Sim, um blog mudou o curso da vida dela, e nesse momento, você deve estar se perguntando, como um blog pode mudar a vida de alguém? Tá, tá? Calma, millennial ansioso, que eu já te explico. Emily não criou o blog do nada, na verdade, foi uma decisão muito estudada. Após essa viagem a Miami, a primeira coluna escrita por ela para a Vogue, ela teve um estalo. Com uma conduta admirável de honestidade e transparência, ela apresentou a ideia do blog, já com o nome escolhido, para a sua chefe. E o objetivo dela era escrever, ou na verdade, apresentar aos leitores, os produtos favoritos das celebridades. Dodson realmente inspirou ela. E em diversos momentos da história da Emily, eu me identifico com a personalidade empreendedora dela, e um dos motivos de eu gostar tanto da marca, é esse projeto de construção. E nesse momento, eu admirei ainda mais a conduta dela. Eu sou extremamente transparente e ética com o meu trabalho, e eu achei incrível ela ter feito isso, porque ao invés de criar o blog como um hobby, algo escondido, trabalhando nas horas vagas, ela expôs a ideia para a sua chefe, já sabendo que sem o apoio da revista Vogue, provavelmente ela não conseguiria entrevistar as celebridades que entrevistou. Foi então que, com o apoio ou o aval de sua chefe, nasceu o Into the Gloss. Emily levou o blog à série desde o começo. Ela se dedicava a ele das 4 às 8 da manhã, e posteriormente cumpria as suas horas de trabalho, normalmente para a Vogue. Em seu blog, Emily resenhava produtos, compartilhava os seus favoritos, e falava sobre lançamentos e tendências. Ou seja, era um blog de beleza completo. Ela simplesmente respirava a indústria da beleza, tanto com a Vogue, quanto com o blog. Isso foi enriquecendo muito o seu repertório, já que ela estava coletando, não só as suas experiências, como a das suas leitoras, que ativamente participavam do blog, com muitos insights sobre marcas e produtos. Por causa do seu networking na Vogue, ela conseguia conteúdos exclusivos, com modelos de celebridades extremamente influentes. Ela pensou grande e uniu o útil ao agradável. O quadro mais famoso do blog era o Top Shelf, onde a celebridade entrevistada abria suas prateleiras de cosméticos, maquiagens e até o seu armário de remédios, mostrando seus produtos favoritos, enquanto se arrumava com ela. Basicamente, ela criou o Get Ready With Me, by Skincare Routine, das celebridades em um único lugar. Skincare Routine, esse que hoje a Vogue compartilha no seu canal no YouTube. Top Shelf tinha as celebridades mais famosas da época. Algumas pessoas que já passaram por lá foram Kim Kardashian, Victoria Beckham, Krissel Lin, Jen Atkin, Shina Zadek, Gutt Westman, que são as empresárias mais bem-sucedidas do ramo de beleza aqui, fora tantas outras modelos e editoras famosíssimas. Esse quadro foi revolucionário, e ele lançou várias tendências que perduram até hoje. Entre essas tendências, aquela clássica foto de uma modelo no banheiro, fazendo a sua rotina de cuidados com a pele, com uma toalha na cabeça, veio de Into the Gloss. E outro grande efeito de Into the Gloss é a palavra shelf. Algo que pouco tempo depois se consolidou com o branding da marca. Com o sucesso do quadro, Emily pedia aos leitores que também interagissem enviando fotos das suas shelfs. E aqui, você heavy user de social media, já sabe onde ela queria chegar, né? Pois é. Meltzer diz, abre aspas, O Top Shelf propagou a ideia de que beleza é mais uma forma de expressão para qualquer pessoa, de qualquer gênero, e menos sobre ser um trabalho necessário apenas para mulheres. Indo além, criou uma conexão e uma comunidade. Into the Gloss tentou criar um clube onde a sua associação com a marca indicava qual era a sua tribo. Fecha aspas. E eles conseguiram. Em 2011, com apenas seis meses no ar, o blog tinha mais de 200 mil novos usuários por mês. Meltzer conta que em 2013, eles triplicaram o tráfego do blog, chegando ao número astronômico de 8,5 milhões de visualizações mensais, sendo 300 mil visualizações diárias. A primeira publicidade do blog foi com Lancome, no valor de 5 mil dólares, ao que Emily diz, abre aspas, Essa foi a maior quantia em dinheiro que já tive em minha vida, e mais dinheiro que jamais tive em minha conta bancária. Fecha aspas. Naquela época, claro, né, gente? Porém, essa frase é um pouco controverso, uma vez que desde a adolescência, a Emily já usava marcas de luxo. Porém, pra mim, é que ela deixa implícito que esse dinheiro foi conquistado com o suor dela, e o que ela tinha antes era com o dinheiro dos pais. Em pouco tempo, Emily viu que aquilo realmente era um trabalho, e depois de Lancome, o blog já tinha parceiros suficientes pra permitir que ela encerrasse o seu trabalho com a Vogue, e se dedicasse totalmente a ele. E, claro, ao próximo negócio que ela já tinha em mente. E foi exatamente isso que ela fez. Emily profissionalizou o blog como uma boa empresária que era, e após a sua saída da Vogue, ela abriu um escritório para ele, formou o seu time, e eu já falo mais sobre ele na sequência. Emily chegou a faturar 5 milhões de dólares com o blog, mas ela não disse nem quando, ou em quanto tempo chegou a essa marca. Enquanto postava no blog, Emily tinha feedbacks dos leitores, e ela percebeu que as marcas estavam com dificuldade de se conectar com uma nova geração. Geração essa que era extremamente ativa, curiosa e dominante no mercado da beleza. Os millennials. A palavra millennial é muito importante, eu diria até que essencial para Glossier, porque a marca foi intitulada como A Marca para os Millennials. Emily realmente não brincou em cerveço. Into the Gloss criou o senso de estar recebendo a recomendação de um amigo, algo que hoje nós sabemos muito bem, porque consumimos muito esses conteúdos, não mais por blogs, mas pelo Instagram, TikTok e YouTube, mas em pleno 2011, o mercado digital ainda não estava aquecido assim. Muitas pessoas que já criavam conteúdo mal sabia como monetizá-los. Emily tinha uma vantagem, ela não só sabia como já estava monetizando. E o mais importante, Into the Gloss era basicamente uma plataforma de pesquisa, onde Emily sabia o que estava sendo aceito e aclamado pelos consumidores, ou seja, seu grande número de leitores, assim como o que não tinha agradado. Vocês conseguem ver a preciosidade, a riqueza que ela tinha nas mãos? Pois é. E aí foi muito fácil, porque quando ela decidiu lançar os seus próprios produtos, ela usou todas essas informações, ou esse dossier, ao seu favor. Dossier. Guardem essa palavra. Capítulo 3. Dossier. Inspiração para a criação da marca. Como eu disse anteriormente, quando alcançou a marca de 8,5 milhões de visualizações, e com as publicidades fixas, Emily saiu da Vogue. Ela então contratou uma equipe de três pessoas para se dedicar em tempo integral ao blog. Com o blog indo de vento em poupa, em 2014, Emily começou a mexer alguns pauzinhos e abordar algumas pessoas que obtinham capitais de risco. A ideia era a expansão do blog, transformando-o em uma marca. Emily incluiu na proposta uma potencial plataforma de comércio eletrônico com uma curadoria do blog, ou seja, ela queria transformar o blog em um site de vendas. O que é uma ideia genial. Ideia essa é que ela ficou apegada por um tempo. Emily tentou 12 vezes até conseguir o primeiro investimento para a sua marca. Inclusive, o primeiro sim que ela recebeu veio de uma mulher, enquanto os nãos vieram todos de homens. Em 2014, Emily conseguiu uma investidora que entrou com 1 milhão de dólares de investimento inicial. Ninguém mais, ninguém menos que Christer Green, fundadora e sócia da Forerunner Ventures. É uma empresa de investimento e estratégia de marcas que financia várias marcas famosas aqui nos Estados Unidos. Foi então que, inspirada em seu blog Into the Gloss, com insights de Kristen, ela criou a Glossier. E ao contrário do que eu pensava, o nome da marca não significa mais glossy que o Into the Gloss. Eu achava que Glossier era o superlativo da palavra gloss, mas, na verdade, Glossier vem da palavra dossier. Emily considerava o acúmulo de informações do blog um dossier, e por isso, ela escolheu Glossier. E quando eu ouvi essa informação, a pronúncia fez todo sentido, porque aqui algumas pessoas ainda pronunciam Glossier, achando que é o superlativo da palavra gloss. Emily usou o investimento de Forerunner para contratar uma pequena equipe e iniciar a marca. Inclusive, Meltzer conta no livro que os primeiros contratados trabalhavam não remuneradamente. Existe muito isso em startup no mundo todo, especialmente aqui. As pessoas compram a ideia da startup e aí elas trabalham sem ser um trabalho remunerado. Mas antes mesmo do site ou da marca nascer, Emily criou o Instagram de Glossier. Glossier nasceu primeiro no Instagram oito meses antes dos produtos serem lançados. E ao anunciar o lançamento da marca no blog, eles chegaram a 13 mil seguidores em 24 horas. E eu estou falando de 2014, tá? A conta era um lindo mood board, meticulosamente pensado, com referências imagéticas ao que seriam os produtos da marca. Eu amo mood board, eu faço mood board para absolutamente tudo, inclusive este vídeo teve um mood board. Todos os How She Did It que eu faço têm mood boards, porque eu faço a estética do vídeo de acordo com a estética da marca. Então todas as artes que vocês estão vendo aqui foram meticulosamente pensadas. E aí, um spoiler, se eu faço mood board para um vídeo, vocês já devem imaginar a que pé anda o meu mood board da marca, né? Inclusive, eu queria deixar aqui uma pergunta no ar. E se eu fizesse um Instagram para a minha marca apenas com spoilers do que venham a ser os produtos? Vocês gostariam? O que vocês acham disso? Deixem aqui nos comentários. Talvez, nos dias de hoje, as pessoas não teriam paciência para esperar tanto tempo para o lançamento de um produto. Mas, naquela época, eles não só esperavam, como engajavam em todos os posts. E o melhor, eles davam sugestão do que eles esperavam ou como eles esperavam que fossem os produtos. e eu já falo mais sobre isso. Nenhuma marca até então tinha feito isso. Aliás, ninguém nem sabia o que ela estava fazendo. Como essa forma de venda online criando um relacionamento com o público era pouco explorada na época, ela quase não tinha concorrência. Emily se preparou ao máximo para fazer uma venda assertiva focada completamente no seu público. Eu posso dizer que ela acertou. Após o anúncio do lançamento, eles arrecadaram mais um milhão de investimentos, totalizando dois milhões de dólares em financiamento para o lançamento da marca. A marca nasceu sendo completamente distinta das marcas presentes no mercado. E por quê? Com tantas informações coletadas, eles tinham um público-alvo bem definido. Os millennials. A essa altura do vídeo, provavelmente você já sabe o quão ligada Emily é à moda e tem um senso estético mais apurado. E aí é óbvio ou até esperado que ela iria trazer essa estética às embalagens dos produtos, né? As embalagens eram minimalistas, mas ao mesmo tempo divertidas, já que eles estavam focando em uma faixa etária específica, delicadas, clean, fresh e casual. Essa seria uma excelente definição à marca. Glossier, na minha opinião, é um casual chic. Como se todas essas características não fossem o suficiente, eles cravaram a marca no mercado com o icônico tom de millennial pink. Não foi a marca que nomeou esse tom de rosa assim. Eu não sei o nome da moça agora, mas eu vou deixar na tela pra vocês. Mas quem criou, associou diretamente ao tom que Glossier usou em suas embalagens. E as embalagens de Glossier até hoje são as mais copiadas na indústria. Não necessariamente no mesmo tom de rosa, mas nas características e nos formatos delas. E eles fizeram embalagens para que nós, millennials, nos identificássemos. Ao invés de usar embalagens sóbrias, sérias, que dessem a impressão de que nós estávamos usando cosméticos que não fossem para a nossa faixa etária, eles fizeram embalagens focadas exatamente no gosto ou no que cairia no gosto dos millennials. Faz sentido pra vocês? Eu sempre começo com priming moisturizer. Glossier Perfected Skin Tint, dá-lhe um bom shake. Eu sempre gosto de trabalhar do centro da minha face, como o outro. Legal. Melzer diz, nessa época, a marca que as pessoas poderiam associar com Glossier seria Clinique, por ser uma marca mais jovem, ou a marca mais jovem do grupo Estée Lauder. Mas ainda assim, eu acho que a Clinique tem um ar um pouco mais sério. Pela forma como os vendedores se apresentam, eles se apresentam com jaleco branco, o nome da marca também que faz uma alusão à palavra clínica. Então, ainda assim, eu acho que não tem o mesmo conceito tão casual quanto Glossier. Eu nem preciso dizer que as embalagens da marca foram um sucesso absoluto. Porém, os produtos eram o grande diferencial. Glossier correu para que todas as outras marcas atuais pudessem andar. Em outubro de 2014, Glossier lança os seus primeiros produtos. Antes de falar sobre eles, eu preciso lembrá-los que esse era o ano das maquiagens extremamente pesadas. Peles com bases de altíssima cobertura, olhos super esfumados com sombras escuras, sobrancelhas marcadas e muito contorno facial. O verdadeiro conceito de Full Glam Makeup ou Makeup Glam, que é uma maquiagem super elaborada. Emily foi ao extremo oposto. E quando eu digo extremo, é extremo mesmo. Ninguém falava em skin tint nessa época. Mesmo se você não gostasse de base de alta cobertura, provavelmente você desejava uma. Porque era isso que a internet nos ensinava a desejar. Inclusive, eu me lembro que em muitas resenhas analisavam a qualidade de uma base se ela cobrisse tatuagem. Vocês se lembram disso? Porque eu me lembro. Pra vocês terem noção o quão alta era a cobertura dessas bases. E no início do vídeo, quando eu disse que a marca lançou a tendência Makeup No Makeup Look ou que hoje é chamado de Clean Girl, é exatamente isso que eu me refiro. E essa tendência, no ocidente, nós podemos dar todos os créditos a Glossier. Nós sabemos que KJ Beauty, tanto as maquiagens sul-coreanas quanto as japonesas, prezam por uma pele com um acabamento mais natural. Porém, no ocidente, Glossier iniciou essa tendência. Agora vamos para eles. Breve apresentação sobre os produtos. Glossier chegou ao mercado com quatro produtos, intitulados como Phase One ou Phase One. Sendo um Skin Tint, ou seja, uma base de baixíssima cobertura apenas para igualar o tom da pele, Lip Balms, Lip Balms hoje que 10 anos depois é a febre do momento, um Facial Mist ou uma Bruma Facial e um Hidratante Facial que eu também tenho mas eu não peguei. Os produtos custavam entre 12 e 28 dólares separadamente ou os 4, 80 dólares e os preços seriam o equivalente a produtos Mid Range ou seja, produtos de farmácia tem essa faixa de preço mas também alguns produtos de marcas de luxo. Então a marca estaria aí com o preço mediano. A princípio os produtos dividiam opiniões. Algumas pessoas falavam que o Tint só ficava bonito em quem já tinha a pele perfeita, o Lip Balm era uma vaselina super faturada, o Mist era uma versão mais cara do Mist de Mario Badesco e que o hidratante chamado de Primer Moisturizer era uma cópia de Embryolisse que na época era muito famoso por ser usado como um hidratante Primer antes da maquiagem. E nesse ponto eu discordo porque eu acho que o Primer Moisturizer de Glossier é muito mais leve do que Embryolisse. Emily disse que sabia que não estava desenvolvendo os cosméticos mais revolucionados da indústria mas sim a versão do que ela vestiria ou seja o que ela usaria em sua pele. E aqui eu gostaria de fazer um comentário provavelmente você assim como eu tem mais de um batom de determinada cor blushes de cores repetidas até paletas de sombras com cores repetidas às vezes até idênticas. isso porque nós queremos que os produtos funcionem bem obviamente mas também nos conectarmos com a marca e Glossier fez um trabalho incrível em criar conexão com o cliente. Na minha opinião Glossier nasceu passando a vibe de quem usa a marca é naturalmente chique aquela pessoa que é elegante sem se esforçar sabe por isso os consumidores estavam pouco se importando se o Balm.com era uma versão mais cara da vaselina porque ele vem em uma embalagem lindíssima super instagramável e mostra que você pertence ao clube das naturalmente elegantes esse sucesso foi tão grande que até hoje as embalagens da marca como eu disse são as mais copiadas da indústria lançar algo assim no mercado na minha opinião foi algo extremamente audacioso e corajoso e foi dessa audácia que nasceu um dos meus eslogans de beleza favoritos pele primeiro maquiagem depois pode parecer óbvio mas naquela época não era a pele sendo a prioridade e a maquiagem apenas um complemento e a marca deixou isso explícito ao lançar três cosméticos e apenas um item de maquiagem que é o skin tint hoje nós temos inúmeros skin tints no mercado de verdade eu não sei nem contar quantos mas completem a frase naquela época foi algo inovador isso porque nós estamos falando de uma década um artigo publicado no The New York Times fala sobre o impacto de Glossier na indústria segundo Hunter Harris abre aspas existe uma indústria de beleza antes de Glossier e outra depois dela Glossier passava a impressão de que cuidados com a pele não era uma ciência mas sim uma combinação de segredos quase como uma prescrição de dermatologistas pronta algo que você cheirava em uma garota que conheceu na fila de um banheiro enquanto as suas concorrentes Sunday Reiler Tata Harper Biologique Rancher vendem produtos em embalagens de vidro de luxo que custam três dígitos a Glossier era composta por adesivos de emoji sorrindo Meltzer fez um bom trabalho ao capturar o momento em que Top Shelf estava no auge o Into the Gloss era um símbolo de status assim como as embalagens rosa vindo em um plástico bolha era a bolsa do momento ou a eat bag do momento a entrevista completa é muito interessante mas Meltzer destacou esse trecho e eu quis também destacá-lo pra vocês por Glossier ir ao extremo oposto do que estava em alta e o que era esperado em se falando de bases naquela época muitas pessoas começaram a se questionar se teria uma pele bonita o suficiente para usar o Skin Tint eu até entendo esse questionamento caso você não me conheça ou se você chegou a pouco tempo eu comecei a ter acne na fase adulta e até hoje esporadicamente eu ainda tenho e um dos melhores exercícios que eu pude fazer por mim até mesmo para aceitar as realidades que acontecem com a minha pele foi usar produtos de baixíssimas coberturas naquela época eu usava BB creams e hidratantes com cores os famosos tinted moisturizers e também corretivo muitas vezes eu já compartilhei diversas vezes com vocês que eu só faço a minha pele com corretivo hoje por exemplo eu estou apenas com protetor solar com cor e eu amo KJ Beauty esse acabamento de pele é muito comum tanto nas maquiagens sul-coreanas quanto as japonesas que são mais suaves e naturais como eu disse anteriormente porém no ocidente especialmente aqui nos Estados Unidos não era tanto então eu acho que esse estranhamento veio exatamente por isso porque não era o que estava em alta no momento hoje que eles estão em alta na verdade nos últimos dois anos são um dos produtos mais vendidos da indústria pelo menos aqui e apesar desse produto ter se tornado muito famoso com Glossier vejam só vocês MAC já tem um produto que na minha opinião Glossier se inspirou totalmente neles até na embalagem que é a base Face and Body de MAC é a única base de MAC que eu já tive até hoje na minha vida eu amo a base deles e na minha opinião o Skin Tint foi completamente inspirado neles até a embalagem apesar do sucesso do produto nem tudo são flores por ele ser intitulado como imperceptível ou sheer no próprio site da marca Glossier justificou essas características do produto para lançar apenas três cores do Skin Tint sim é completamente inacreditável eu sei mas inacreditável ainda porque a diretora de desenvolvimento de Glossier trabalhou por anos na MAC e como ela concordou em lançar esse Skin Tint com apenas três cores eu também não sei mas elas foram lançadas e calma que piora as três cores em tons claros com isso a gente já tem ideia do público que a marca queria atingir com esse lançamento né pois é em 2018 eles reformularam o Skin Tint lançando duas novas cores totalizando cinco cores e depois de muita reclamação do público em 2019 eles expandiram para 12 cores infelizmente hoje dez anos depois essa continua sendo a cartela de cores do Skin Tint o que sinceramente eu acho um grande absurdo levando em consideração que há grande demanda para esse produto para peles pretas muitas meninas que eram fãs da marca e do blog reclamaram sobre as cores do Skin Tint e nada foi feito a marca tentou fazer diferente quando lançou a sua primeira base que tem 32 cores sendo 12 delas para peles pretas porém o tom mais escuro não abrange as peles retintas mesmo com essa inclusão nas bases nada continua sendo feito com o Skin Tint eles continuam com essa cartela patética de cores e até erro que tem um tom de pele fácil de encontrar produtos em qualquer marca não encontrei o meu tom perfeito no Skin Tint por isso eu tenho dois eu tenho a G9 e a G10 a G9 me deixa um pouco alaranjada e a G10 é rosada então assim mesmo misturando não fica um tom homogêneo para o tom da minha pele agora como a marca se considera inclusiva lançando um produto com apenas 3 cores e aumentando essa cartela apenas para 12 eu também não sei então fica aqui o questionamento capítulo 4 a influência e o seu diferencial dizem que o segredo do sucesso de Glossier está no fato de que primeiro Emily conheceu o mercado depois o público-alvo as necessidades e preferências deles e então os hábitos e só então desenvolveu os produtos eu concordo mas eu acrescentaria um grande diferencial Emily tinha um senso estético extremamente apurado e sabia exatamente a estética ou o aesthetic que gostaria de passar com a marca e esse na minha opinião é o grande diferencial e aqui eu tenho mais um ponto de identificação com ela citação Emily não construiu a Glossier para ser um monólito de beleza como a Stelother ela queria se tornar uma Stelother Emily diz eu quero ser a versão de beleza da Nike fecha aspas embora a Emily tenha sido comparada por jornalistas a empresários como LeBron James Barbara Walters Mary Kay Ash e Steve Jobs ela era diferente ela não era as referências já conhecidas dos empresários do Vale do Silício mas ela se tornou uma e ao invés de mais uma startup de finanças ou tecnologia ela fez uma beauty startup e fez a história por lá se tornando um unicórnio capítulo 5 Glossier e o seu diferencial o aesthetic dizem que o segredo do sucesso de Glossier está em Emily primeiro conhecer o mercado depois do público-alvo as suas necessidades preferências e hábitos e só então desenvolver um produto para esse público eu concordo mas eu acrescentaria um outro diferencial inclusive na minha opinião um dos mais importantes Emily tinha um senso estético extremamente apurado ela sabia exatamente a estética que queria passar com os produtos e com a marca como um todo tudo feito por Glossier era para ser fotografado e o principal postado nas redes sociais desde o plástico bolha onde vinham os produtos as embalagens dos produtos em si e claro o conteúdo e era a própria Emily quem curtia as fotos que as pessoas postavam com a hashtag da marca e se você fosse a escolhida a sua foto estaria no feed da marca ok em 2024 mais uma vez isso é comum mas repitam comigo em 2014 não e como muitas pessoas queriam aparecer no Instagram da marca em 2017 mais de 50 mil posts foram feitos organicamente para a marca alcançando 17 milhões de pessoas o que eu vou falar agora gente não é indireta para ninguém mas para mim esse é o verdadeiro significado de marketing ela não precisou alfinetar ninguém nem menosprezar nenhum produto para instigar as pessoas a falarem sobre ela ou sobre a marca dela isso para mim é um feito Emily dizia que sempre que olhava para um produto de beleza pensava eu vestiria uma roupa dessa marca e a resposta era sempre baseada nas embalagens e no posicionamento dessa marca no mercado e era não e ela manteve esse pensamento quando criou a sua marca para ela era extremamente importante a marca ter uma estética diferente e eu posso dizer que isso ela conseguiu com maestria seguindo o conceito criado por Emily uma marca para wear ou seja para vestir usar a marca como uma vestimenta um novo termo foi criado pelos fãs da marca glossy wear Emily visionária como sempre aproveitou essa hashtag ou esse termo e futuramente monetizou mais uma vez desenvolvendo mais um produto e eu já chego lá primeiro eu preciso dizer que quando eu ouvi ela falando isso em uma entrevista eu fiquei perplexa e agora eu quero deixar você perplexo também porque eu tenho um padrão de embalagens das marcas que eu consumo o que eu quero dizer com isso as marcas que eu consumo olhando umas próximas às outras elas têm o mesmo padrão estético e tudo fez sentido associando com as minhas vestimentas esses padrões também se repetem nas cores então fez total sentido para mim eu ter as marcas favoritas que eu tenho porque elas também estão atreladas às roupas que eu visto faz sentido? façam essa reflexão aí em casa vocês e me contem também nos comentários mas basicamente o que eu quero dizer o que eu acho bonito e elegante em roupas eu também acho em embalagens de produtos e foi por causa dessa estética que Glossier foi considerada a Millennial Chic Brand ou a marca Millennial Chic e The Brands for Millennials ou a marca dos milênios onde as pessoas associavam a palavra Millennial a marca isso gente é algo muito forte tão forte que online as pessoas se referiam ao tom de rosa das embalagens de Glossier ao Millennial Pink com a hashtag ou seja se alguém quisesse encontrar esse tom era só procurar pela hashtag a cor de Glossier olha que loucura e agora eu vou compartilhar o diferencial da marca que me fez apaixonar pela marca Glossier impactou o mercado de diversas formas e uma delas foi a apresentação dos produtos no site as fotos eram modernas clean minimalistas e claro aesthetic focando no que pra mim realmente importa que são as texturas dos produtos muitas marcas tentaram aderir ao estilo de fotos de Glossier na verdade aderiram e em uma das passagens do livro Emily afirma que sabia que outras marcas estavam se inspirando nela porque ela mesmo recebia fotos de suas amigas modelos editores e até fotógrafos que trabalhavam em algumas marcas e mostravam os murais de inspirações só com fotos de Glossier uma das marcas mencionadas no livro foram a Sephora Ilha e até a YSL Beauty ou seja Saint Laurent a marca de beleza deles quando disse que a marca era um excelente exemplo de estudo de caso eu não exagerei inclusive um case study publicado pela Universidade de Harvard em uma passagem sobre o marketing da marca a autora Jill Avery disse abre aspas antes antes do Oscar eles contrataram 10 maquiadores para usar os blushes em suas clientes celebridades e postar nas redes sociais a Glossier também usou influenciadores para o lançamento do seu novo pó Walder colaborando com 14 youtubers proeminentes para quem não sabe a marca não envia press kit para influenciadores porém eles fazem essas ações discretas com essa sensação de manter o produto como uma indicação genuína Glossier também ganhou o coração de celebridades Queen Bee sim você ouviu bem Beyoncé em um dos seus looks mais icônicos do Grammy estava usando Glossier a noite do Grammy geralmente tem trocas de figurinos e o maquiador de Beyoncé disse ter feito três maquiagens usando apenas Glossier além de na noite de premiação que é a mais importante ela usou um produto lançamento da marca por isso ela estava até de óculos de sol essa noite é a mesma que Blue Ivy gerou um dos meus memes favoritos que é onde ela pede para a Beyoncé e dizer parar de bater palmas outras celebridades que também usam Glossier Reese Witherspoon já usou Glossier em uma das premiações do Oscar além de Michelle Obama Alexandra Cortez e até o Timothee Chalamet usaram os produtos da marca The Glossier Way o jeitinho Glossier de ser a essa altura do vídeo vocês já entenderam que o brand da marca foi tão forte que ela se tornou uma febre né Halo Scope meu primeiro produto da marca que é o iluminador em stick que foi copiado por Oceane na coleção com Larissa Manoela gente é literalmente a cópia ele esgotou em 10 dias após o seu lançamento Bob Brown tinha uma lista de espera de compras com mais de 10 mil nomes para adquirir e o moletom icônico no tom de Millennial Pink tinha mais de 10 mil nomes na lista de espera para comprar o produto em 2020 um dos nomes era o meu e eu consegui comprar o meu para vocês verem o quanto eu gosto dos produtos da marca mas eu vou falar uma coisa para vocês tá gente o fitting dele ou seja o caimento dele não é dos melhores ou ele não complementa tanto o meu corpo isso porque ele fica super largo na parte de baixo e aí eu tenho que dobrar essa parte para dentro e ao mesmo tempo ele é quadrado então ele não te dá muita mobilidade a cor é maravilhosa a estética dele também inclusive aqui eles tem os emojis icônicos da marca porém em se falando de conforto não ele é confortável mas assim não contempla muito bem o meu corpo que eu sou baixinha talvez essa seja a melhor descrição juntando todos os produtos que esgotaram ou estavam esperando para reposição estoque mais de 60 mil pessoas colocavam os seus nomes nas listas de espera da marca isso é quase um estádio do Morumbi inteiro Morumbi tem acho que 66 mil cadeiras então quase um estádio inteiro esperando para comprar algum item da marca detalhe tá gente a gente tem que fazer o pagamento antes de receber o produto então a venda era garantida com o crescente sucesso de vendas online a popularidade deles Glossier faz história mais uma vez agora com as suas lojas físicas mantendo o seu Glossier o jeitinho de Glossier quando eu digo que eles fizeram histórias eu não exagerei a marca praticamente ditou o que veio a ser o layout de marcas de cosméticos ou lojas de cosméticos mesmo 10 anos depois eles trouxeram uma experiência incrível para as lojas e apesar das filas gigantescas porque sim elas existem até hoje quando você consegue entrar em uma loja Glossier a experiência é diferenciada as lojas foram descritas por Meltzer como a Disney World da beleza e eu concordo desde o lançamento eu sou muito fã da marca curiosamente não pelos produtos de skin care pelos cosméticos sociais na verdade eu nem acho eles tão fenomenais assim mas especialmente pelas maquiagens especialmente os blushes resenhei e eu já resenhei quase todos os produtos deles aqui pra vocês não todos tá mas quase ao longo dos anos eu tive a oportunidade de viver a experiência que é visitar uma loja Glossier eu já fui a Glossier de Nova York Londres Los Angeles e Miami infelizmente a de Miami já estava fechada e eu não sabia então se você ainda não foi em uma loja da marca eu vou contar pra vocês algumas curiosidades sobre as lojas físicas deles o ambiente é extremamente elegante a decoração é impecável realmente essa é a palavra eu já visitei muitas lojas de cosméticos ao redor do mundo inclusive essa é uma das coisas que eu mais amo fazer quando eu viajo eu não deixo de ir em museus em lojas de cosméticos desde o interior da Eslovênia ao interior da Polônia as boutiques mais refinadas da França e Itália até um apotecário na Grécia absolutamente nenhuma dessas lojas que eu fui apesar de serem belíssimas também tinha o mesmo senso estético de Glossier isso porque cada loja tem uma decoração única nenhuma imita a outra e elas são decoradas de acordo com a vibe da cidade ou o país trazendo as características locais elas até têm algumas características em comum como por exemplo o clássico tom de rosa o Millennial Pink elas também são clean minimalistas refinadas com os displays extremamente organizados os produtos espaçados um dos outros realmente trazendo uma experiência imersiva diferentes de lojas de cosméticos e maquiagens convencionais que geralmente são super lotadas tanto de pessoas quanto de produtos e música alta sem contar o ambiente escuro e sem janela em Glossier não você consegue se situar facilmente onde os produtos estão isso porque as lojas são extremamente iluminadas e essa organização especialmente dos produtos as lógicas dos produtos pra mim é muito funcional e o principal apesar dos produtos não serem caríssimos as lojas são feitas de materiais caros e refinados a Glossier de Londres por exemplo é toda em mármore rosa e além da estética a experiência de compra também é diferenciada um offline editor que é como eles chamam os vendedores pergunta se você precisa de ajuda e caso você não precise ele vai te deixar completamente à vontade aí depois de escolher o seu produto você não vai precisar entregar uma fila pra pagar você procura um offline editor e ele vai finalizar a compra pra você em um iPad onde você estiver a nota fiscal vai ser enviada pro caixa central em alguns minutos a sua sacolinha com os seus produtos chegam em uma tirolesa aí um outro offline editor vai retirar sua mercadoria te chamar pelo nome e pronto você pega o seu produto e pode ir embora esse combo além de tornar a experiência de compra super agradável também torna o ambiente completamente instagramável vocês se lembram que eu disse que tudo que a marca faz é pensando em ter fotos publicadas pois é esse é o maior objetivo deles isso porque obviamente gera o conteúdo orgânico e as pessoas querem não só fotografar mas até filmar toda a experiência da loja tá aqui o meu vídeo filmando que eu sei lá e aí eu vou E é exatamente isso que acontece quando você visita uma loja da marca e reforça a presença da marca online. A apresentação de todos os produtos da marca. Antes de eu entrar em uma nova fase de Glossier, eu gostaria de apresentar todos os produtos que fazem parte do portfólio da marca, e são muitos. A marca conta basicamente com seis categorias, que são skincare, os cuidados faciais. Em skincare, eles contêm sabonetes faciais, cosméticos de tratamentos, protetores solares e hidratantes, além dos serums. Maquiagem, eles contam com produtos para o rosto, sobrancelhas, bochechas, lábios e removedores de maquiagem, lip balms, que seria um híbrido entre skincare e maquiagem. E os lip balms da marca contam com ingredientes antioxidantes. Recentemente, eles formularam a fórmula dos lip balms para a vegana, teve uma grande rejeição do público e recentemente, literalmente em semanas, eles voltaram com a versão original que tem a lanolina, inclusive a minha versão é a de lanolila. De lanolina. Bodycare, ou seja, os cuidados corporais, sendo sabonete em barra, esfoliante em barra, desodorante, creme para as mãos, óleo de banho, sabonete de banho e o óleo convencional. Fragrances é a sexta categoria. Em fragrâncias, eles têm perfumes, inclusive esse é um dos meus perfumes favoritos para o verão, porque é a versão enrolou recentemente, literalmente, recentemente ela foi descontinuada. Agora eles fizeram a versão mist, mas é uma opção. Eles também têm o perfume sólido e as velas. Última categoria seria goodies. Eu não sei como traduzir isso em português, mas basicamente é um apanhado de produtos que eles consideram legais. Agora, Glossier em uma nova era. Play, uma nova marca. Com Glossier indo tão bem, no meio do caminho, Emily desenvolveu uma marca com uma extensão, a Glossier Play. A Glossier Play nasceu em 2019 e era para ser o oposto do que é Glossier. Com maquiagens mais coloridas, com glitters, não tão leve, trazendo mais cobertura. E segundo a marca, era para ser mais despojada. Eu discordo que Glossier não seja despojada, mas Glossier Play era para ser ainda mais despojada. Por isso o nome Play. Sendo muito honesta, eu não sei qual público eles queriam atingir com Glossier Play. Eu achei ela desconexa com a marca principal. Muitas pessoas não curtiram tanto. Inclusive, ela foi duramente criticada por usar muito plástico e também pela questão de não ter uma cartela de cores muito diferenciada. Ao que a marca respondeu dizendo que iria retrabalhar nessas questões, mas no final das contas... Com a diáled-up beauty extras, let's quickly touch on the vibe of the new brand. It's certainly a sassy step away from Glossier's natural, understated origins. Some people have been a bit disappointed. I've seen arguments that the new style defeats the purpose of Glossier, or just caters to YouTube or Instagram glam. But minimal makeup and having fun with color can go together. You can go foundation-free, like me, and still love a bold lip, or enjoy a natural look overall while adding some glitter or shimmer. The two approaches aren't mutually exclusive, particularly if you use playful products in moderation. It's exactly what I do on a night out. The same minimal, fresh face, but I have fun with a lip or eye look. Particularmente, eu adorei as cores dos lápis, mas eu também entendo que realmente não é algo tão diferente. A Glossier Play ficou apenas um ano no ar e em 2020 ela foi discretamente descontinuada. A própria Emily disse que não foi uma boa ideia, que eles poderiam ter lançado esses produtos na própria Glossier. E foi isso. Glossier, a queda. Com todos esses feitos, por que a marca não é tão popular como era antes? Provavelmente você deve estar se perguntando. Em 2020, a marca que já estava bem estabilizada encontrou novos desafios. Não apenas o início da pandemia e os novos concorrentes fazendo exatamente a mesma coisa que eles. Marcas com uma estética focada em millennials e produtos com uma entrega similar. Mas um outro desafio. O Instagram out at the Gloss, ou fora do Gloss. Esse Instagram foi criado por antigos funcionários da marca e eles compartilharam as experiências deles enquanto offline editors. E as experiências, infelizmente, não foram tão bonitas como as embalagens e as lojas da marca. Essas pessoas sofreram racismo não só dos clientes, mas como dos próprios superiores. Negligência por parte desses mesmos superiores quando eles relatavam esses abusos. Clientes tocando nos seus corpos, rostos e cabelo. E um ambiente insalubre como dividir um banheiro com a descarga quebrada para mais de 30 funcionários. Além de trabalhar em lojas sem ar-condicionados, vestidos naqueles macacões em um calor de 40 graus. E a lista, infelizmente, só cresce. Em um dos posts relatados no Instagram, ele conta que o seu superior teve a coragem de falar para ele que ele deveria se considerar sortudo por trabalhar na empresa. Que se ele não quisesse trabalhar lá, muitas outras pessoas queriam. As situações sofridas por ele são inacreditáveis. E quando eu li, eu não posso negar que a minha percepção sobre a marca mudou bastante. Eles também relataram que eles podiam tirar um break de 5 a 10 minutos para chorar no canto ou respirar fundo e expressar os seus sentimentos fora da loja. Mas que eles não poderiam contar com nenhum apoio emocional dos seus superiores diante dessas situações sofridas. Os relatos, gente, são muito tristes e de verdade inacreditáveis. Em How She Did It, eu conto como mulheres empreendedoras construíram seus impérios na indústria cosmética. Porém, esses relatos, eu gostaria de falar mais sobre eles, talvez em algum outro vídeo. De qualquer forma, vocês ainda encontram esses relatos na conta do Instagram, porque ele ainda está ativo e os posts são públicos. O objetivo desses funcionários era não só deixar os clientes da marca a par de tudo isso, mas especialmente pedir retratação de glossier. Além de implementar melhorias e treinamentos adequados para os funcionários para que isso não continuasse se repetindo. Assim também como a compensação monetária pelos abusos sofridos, o que eu acho justo. Entre esses abusos, para vocês terem uma noção, até corte salarial eles relatavam. E o não aumento salarial também foi uma questão muito mencionada no livro de Meltzer, não só pelos offline editors que publicaram no Instagram, como outros funcionários que foram entrevistados e que trabalhavam no escritório central da marca, mas preferiram não se identificar. Com toda essa exposição e a crescente de outras marcas com produtos e propostas similares, a glossier passou por uma grande turbulência. Os boicotes de fato aconteceram e impactaram sim as vendas da marca. Além de ter mudado de opiniões de muitos consumidores, assim como a minha, sobre eles. Mas outro fator impactou essa queda. Eles pararam de fazer o que estava no DNA deles. Inovar. Hora de mudar. O que eu acho que está faltando em glossier? Voltar às suas origens e se reconectar com o seu DNA de inovação. É muito difícil se manter relevante com tantas marcas no mercado, especialmente quando essas marcas seguem conceitos similares aos seus e competem diretamente com você. Especialmente as marcas que caíram tanto na grupa da Gen Z. E por glossier levar tanto tempo para entrar em uma rede de varejos, era essa a palavra que eu queria lembrar, realmente deixa a marca em uma posição um pouco mais distante das gerações que hoje estão consumindo muitos cosméticos, que é a geração Z, especialmente por causa do TikTok. Entre os cosméticos e as maquiagens da marca, particularmente, eu consumo e gosto muito mais das maquiagens, especialmente dos blushes. Hoje eu estou com o Storm. Eles, na minha opinião, são o carro-chefe da marca e é um produto que ainda hoje é a trend, né? Está em moda no momento. Os cosméticos corporais e as fragrâncias também têm o meu coração e também tem resenha deles aqui no canal. Mas eu estou falando especialmente das maquiagens, porque o que eu falei para vocês que hoje é um dos cosméticos mais consumidos pela Gen Z. É o quê? O Skin Tint. Esse produto já está no portfólio deles há uma década e eles não aumentam a cartela de cores. Uma cartela de cores patética. Então, assim, ao mesmo tempo que eu entendo que a marca quer chegar em outras gerações, eles estão ali, gente. Não tem ninguém, ninguém nessa marca para falar, ó, galerinha, galerinha, vamos aqui, ó. O que a Sei mais vende? É o Skin Tint. O que a Tower 28 vende? Tudo bem, é um protetor com cor. Mas tem a mesma proposta, que é uma proposta de Skin Tint. Então, por que a gente não aumenta a nossa cartela de cores? Assim, muitas pessoas mesmo, Gen Z hoje, que sabem de Glossier e conhecem a marca, fazem essa associação mesmo de cópia, de que todas as marcas hoje que estão fazendo sucesso entre eles, especialmente quem gosta dessa clean girl vibe, se inspiraram em Glossier. Cosas, inclusive, é uma dessas marcas também, com exceção do corretivo deles, que tem uma cobertura muito mais alta do que produtos que fazem parte dessa clean girl makeup look. Então, assim, eles estão ali, gente, com a faca e com o queijo na mão. Eu não entendo por que ninguém ali ainda não fez nada para aumentar essa cartela de cores de Skin Tint, fazer um relaunch, um rebranding, alguma coisa dos blushes. Eles até lançaram novas cores dos blushes, cores lindíssimas, inclusive. Uma das cores é até a cor do momento aqui, que é esse tom. É um roxo aberto, né, um lilás mais claro, ou o que eles chamam de lavanda, muito bonita. Outra cor também entrou para o portfólio deles, mas, assim, eles precisam promover mais. Outro exemplo disso é o lip balm. Mas esse eu sei que eles estão trabalhando duro, especialmente vendo Summer Fridays, que é bombadíssimo no lip balm aqui, porque eles até reformularam, voltaram a fórmula original usando a lanolina, não querendo mais atingir o público vegano para isso. Mas, assim, são passos pequenos que eles ainda nem tomaram, né? Então, fica aí o questionamento. Eu sou completamente apaixonada pelos blushes deles. Inclusive, hoje, no dia que eu estou gravando esse vídeo, eu postei no Instagram a minha comparação com o novo Pocket Blush de Road Skin e Glossier. Porque, para mim, a cor mais bombada de Road Skin, que é a Toasted Teddy, é uma grande inspiração. Na verdade, é o irmão gêmeo de Storm de Glossier. Então, assim, eles lançaram várias tendências. Eles têm os produtos que estão mais bombados ainda no momento, mas eles precisam implementar essas melhorias e, aparentemente, ninguém ainda se deu conta disso. Então, essa, sem dúvida, seria a minha primeira sugestão. Usando, mais uma vez, os blushes como exemplo, quando eles foram lançados, foram algo inovador. Algo que eu, que sempre amei, blushes cremosos. Inclusive, eu usava blushes cremosos em potinho, porque, na época, não tinha essas texturas diferentes. Eu fiquei completamente obcecada por esses blushes. Exatamente por causa da textura, da facilidade de aplicar, a praticidade, enfim, pelo diferencial do produto mesmo. Porém, hoje, em 2024, nós só temos no mercado blushes cremosos. Eles lançaram algumas novas cores, mas eles não inovaram os produtos. É como se eles ainda quisessem vender os mesmos produtos pra gente, desde quando a marca foi lançada. Porém, com algumas pequenas adições de cores e novos produtos no portfólio, mas em um passo de lançamento muito lento. Ai, que susto! Ainda hoje, a marca é a mais copiada do mercado em vários aspectos. Hello, Cecil! Aqui fora, eles falam que glossê andou pra que Cosas pudesse correr. E eu concordo, aliás, não só Cosas, mas todas as marcas que estão bombando hoje no TikTok. O que fez a marca se destacar há 10 anos atrás, hoje é justamente o que eles têm em comum com praticamente todas essas marcas viralizadas. Pra mim, foi a marca que inventou a maquiagem Clean Girl, porque essa maquiagem é a tradução do que é glossê. Porém, eles pararam por aí. O que poderia levar de novo glossê ao topo são as suas fórmulas. Se eles voltassem mais uma vez a inovar, nadando contra a maré, e nesse caso, reformulando o que eles já têm e já fazem, eu tenho certeza absoluta que eles voltariam a se destacar. E, sem dúvidas, ganhariam a Gen Z. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Ele ficou muito mais longo do que eu planejei, mas como eu disse no início, eu já tinha um roteiro pronto, porém as informações de Meltzer fez todo sentido e complementou o meu roteiro, então eu fiz questão de trazê-los aqui também. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar em gostei. Deixe aqui nos comentários, interaja especialmente com a minha pesquisa de fazer um Instagram slash mood board com a minha marca de cosméticos. Caso você não saiba, eu estou lançando a minha marca de cosméticos. Já deixo aqui um update. No último vídeo, aliás, não no último vídeo, acho que no penúltimo vídeo, eu disse que eu gostaria que o lançamento fosse em novembro, gente. A embalagem é sempre uma questão, né? Já me deram aqui tristes notícias. Provavelmente não vai ser em novembro. Mas eu vou dando spoilers e mantendo vocês atualizados. Beijo grande, fiquem com Deus. Let's glow together. Vai cuidar da tua pele. Não se esqueça do protetor solar. Eu vejo você no próximo vídeo. E me conta se você já usou algum produto da marca, se você tem algum que é o seu favorito e que eu deveria conhecer.